Depressão, chuva na pressão Joga pra se novar Que delícia o verão, a gente mostra um dia Essa é depressão, não tem um marquichou Joga no swing e vai Que delícia o verão, a gente mostra um dia A gente fica no chão Por redor do silva Que delícia o verão, a gente mostra um dia Esse é Olha, fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Caramba e minha turma pronta pra fazer zoar Aluguei um Havan e copei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar Vá, que delícia o verão, a gente sai pra curtir E a novinha no chão, vá Vá, que delícia o verão, hoje eu vou vim divertir Joga pra cima, esse é o marquichou, vá Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia Sua do silva, essa é depressão Bora pé Joga do swing e vai Vai, que delícia o verão, a gente mostra um dia Vai, que delícia o verão, a gente mostra um dia Vai, que delícia o verão, a gente mostra um dia Eu tô na beira da praia, caiu e minha turma pronta pra fazer zoar Aluguei um Havan e copei a passagem cara pra poder pagar Bora pé, bora pé, bora pé, bora Vai, que delícia o verão, a gente mostra um dia Vai, que delícia o verão, a gente mostra um dia Isso é depressão no pé, o marquichou É do lado silva, vá Pra tocar no paredão, vá Isso é depressão, papai Não confunda não, viu É show É show É show